Flavinho CDs.com.net Pode me ver que ela fica molhada, não pode me ver que ela já se assanha Não pode me ver que ela fica molhada, não pode me ver que ela já se assanha Eu sou broto na praia de jet, eu sou filho do coroa da lancha Senta no jet, senta no jet, senta no jet, sua bunda balança Senta no jet, senta no jet, senta no jet, sua bunda balança Senta no jet, senta no jet, senta no jet, sua bunda balança Senta no jet, senta no jet, senta no jet, sua bunda balança Eu revoluzinho de jeito que não cresce minha bovinha, foi coisas que somente não é Eu revoluzinho de jeito que não cresce minha bovinha, foi coisas que somente não é Avisa que os filhos do coroa brotou na cena Esse é o Fire HS E o Jason, o monstro dos paridões Hoje não pode me ver que ela fica molhada Não pode me ver que ela já se assanha Não pode me ver que ela fica molhada Não pode me ver que ela já se assanha Eu só broto na praia de jet Eu sou filho do coroa da lancha Senta no jet, senta no jet, sua bunda balança Senta no jet, sua bunda balança Não pode me ver que ela fica molhada, Não pode me ver que ela já se assanha Eu sou bravo na praia de jet, eu sou filho coroa da lancha Eu sou bravo na praia de jet, eu sou filho coroa da roda Senta no jet, senta no jet, sua bunda balança Senta no jet, senta no jet, senta no jet, sua bunda balança Eu rebolo sim, de jeito que coloquece minha bovinha Pra coisas que somente não, eu rebolo sim, de jeito que coloquece Minha bovinha, pra coisas que somente não Vem com Jason, o monstro dos paridões Esse é o Fire EHS, o hit mais safado do Brasil